E a bola lançada na frente, chega ali cortando bonito, mas o aproveitamento aqui atrás era do Léo Brambati. Bonito lance, bom drible, chegou o Elton Schunk fazendo a contenção. Aí o Iago Vaz senta a jogar aqui na frente, a bola vem pra fora e arremesso lateral que favorece a equipe do Boca Juniors. Iago Vaz, melhor pro Elton fazer a cobrança. Chega ali, fazendo o corte, o Boca recupera, faz o drible, tentava sair de dois jogadores, encarou ali a marcação do Pimenta, chegou o Sandro, não deu pra ele. Melhor pro Léo Brambati, sai jogando pro Rosário Central, tentava achar o Sandro e o Elton, a bola vai pra fora, não acha ninguém. O arremesso lateral fica com a equipe do Clube Atlético Boca Juniors. Gabriel no arremesso, achou o Elton ali no meio, tem marcação em cima dele. Chegou ali o Juvan, mas tava marcada a falta. O Gabriel dava a vantagem pra equipe do Boca, porque o Elton sofreu a falta. Como a equipe não progrediu na jogada, ele voltou e marcou a falta. Aí vem o Boca Juniors, tentando achar um espaço ali, tem marcação muito forte. Aí o Iago Vaz, Léo Brambati na marcação em cima dele. Denilson briga ali atrás, recupera a bola, acha o Eriton. O Eriton jogou ali pro companheiro, mas na marcação, jogou meio na fogueira, dois na marcação em cima dele e jogou pra ele. Ficou difícil ali, né, Toninho? Pra ele foi difícil. Aproveitando o caso do Boca Juniors, melhorou um pouquinho. Melhorou bastante do que tava, né? Qualquer momento vai sair um gol do Boca Juniors, eu tô vendo aí. Vai sair jogando o Rosário Central. Lá na direita. Aí o Sandro, camisa 17 do Rosário Central. Tá sendo substituído, tá saindo. Vamos ver quem entra aí. Vai tentar, Sandro? Toninho. Vai tentar? Camisa 29. Mas o Sandro vai tentar aqui. Vem aqui pedir pra sair, mas recupera o Sandro. O Zezé chegou ali. É, exatamente. Entrou errado. Entrou errado que tava fora de campo, porque ele entrou aproveitando a jogada ali e o Gabriel não viu, né? O Sandro sentindo ali a coxa esquerda. O Zezé chegou aqui na lateral do campo. O Zezé deu ali uma assistência. E ele volta, vai tentar continuar. Aí veio o Boca. Vinha o Boca. Já fez o corte lá atrás do camisa 5 do Rosário. O Adeilson. Briga do outro lado. O camisa 19. O Lorival. Tava marcado lateral. Agora sim. Favorecendo a equipe do Rosário Central. O jogo agora deu uma equilibrada, né, Toninho? O Rosário, que tava... Vinha marcando forte, chegando forte ali pro gol do Boca Juniors. Deu uma esfriada, deu uma vacilada. E o Boca melhorou um pouco. Aí o Elton chegou ali tentando roubar a bola do Iago Vaz. Não deu pra ele. E a marcação do Boca melhorou também. Esse é o Elton. Chega na marcação e sopra falta. A marcação do Boca Juniors tava falhando muito. Agora o meio de campo equilibrou. O jogo tá mais equilibrado. Mas aquilo que eu falei, o meio de campo do Rosário, ele tava marcando. Ele afastou o meio de campo. Aí o Boca Juniors foi pro lugar do meio de campo. Aí melhorou o jogo com a disco. O Boca Juniors, ele tá se fregando o meio de campo agora. Antes não tava, né? E aí reclamava lá a saída da bola. Aqui tem um problema, que a bola vai aqui pela lateral. Tem uma vegetação aqui mais intensa. E aí tem os meninos aqui, os gandulos. Que demoram buscar. Enquanto isso, o jogo fica parado. A falta que sofreu o Elton ali. E vai pra cobrança. Vem lançamento Nário. Vai bater direto pro gol. Bateu bonito. Mas passa por sobre o gol do goleirão ali do Rosário. Que é o Dene. Vai fazer a cobrança aí do tiro de meta. Cobrança do tiro de meta pra equipe do Rosário. O jogo deu uma esfriada. Tem uma banda de fanfarra ali atrás animando. A gente vê uma torcida. Aí vem o Rosário. Mas chegou ali o goleiro Rodrigo. E sai jogando com o Eriton. Aí tem o Gabriel. Ele tocou em profundidade. Tentando achar o Gabriel. Mas já chega ali a contenção. Na zaga do Rosário. Mas não quis saber de brincadeira. Não quis arriscar. Jogou pra fora o Nani Bianchi. E é o escanteio que favorece a equipe do Boca Juniors. Primeiro escanteio do Boca. Até agora é o segundo escanteio do jogo. Primeiro foi pro Rosário. E agora o primeiro escanteio. Para o Boca Juniors. Vem levantamento na área. Vamos ver quem chega ali pra fazer o corte. O toque de cabeça. Olha a chance. E o choque, hein? O choque ali entre o Nani e o Bianchi. Mas tudo bem. Me pareceu que ele bateu a cabeça na chuteira do jogador do Boca. Mas tomei um susto aqui. Mas tudo bem. Tá tudo bem com os dois. Pensa com apenas cobranças aí. Dá falta. Não sei o que ele deu ali. Se foi falta ou se foi. Tiro de meta. Sai jogando aqui com o Pimenta. Camisa 6 do Rosário Central. Diego Pimenta. Jogando muito. Aparecendo muito. Agora deu uma recuada também o Diego. Aí chegou ali pro Léo Brambat. Bate o Eriton na marcação em cima dele. Tem lá o Denilson também. Melhor pro Eriton. Briga por ela. Acaba cedendo ali o arremesso lateral para o Rosário. Não quis ceder o escanteio não. Mais perigoso o escanteio. Aí o Eriton Schump. No meio de dois. Melhor pro Boca. Chega ali atropelando. O árbitro não deu nada. Diz que tá tudo bem. Esse aí o Pimenta. Na marcação 2 em cima dele. Ele melhor pra ele. O árbitro tá deixando correr. E aí veio o Rosário. Toninho Rangel com a bola. Jogou atrás com o Pimenta. Esse aí de novo. Toninho Rangel. Bom drible. Passou pelo Iago. Chegou o Gabriel fazendo a contenção. Fazendo o corte. E conseguindo fazer o lançamento. A ligação aqui na frente com o Gilvan. Achou lá na frente o Sandro. Marcação em cima dele. Não aparece ninguém. Agora que o Gilvan corre lá pra receber. E ele fica sozinho. Ali com a bola. Tentando ver o que que acontece. O que que faz ali. Não apareceu ninguém. Ele reclama. A bola sai pela lateral. E o Gabriel. Tá dizendo ali que é arremesso que favorece a equipe do Boca. Aí vem o camisa 18 ali pra fazer a cobrança. O Chacal. Coloca a bola no jogo. Aí Elton. Camisa 10. Do Boca é o Pedro Ricardo. Chega por ali. O Gabriel. Atrás de Nilson faz bom corte. Tinha que dominar. E aí o Elton ficou mais fácil pra ele. Sai jogando. Sai trombando o Elton. Tentava lhe achar ali na frente. Uma brecha pro Rosário prosseguir. E aí o camisa 70. O Toninho Rangel. Aparece ali. Tentando fazer a ligação lá do outro lado. Com a de Ilson. Não consegue arremesso lateral para o Boca. A TV Sudeste Esporte Local é aqui. Essa transmissão tem o apoio dos nossos amigos da Autoescola Sabadini. Nossos amigos Hamilton e Carlinho Sabadini. Grande abraço pra vocês. Autoescola de tradição também em Guarapari. Multichaves na Praia do Morro. Nosso amigo Jorge. Ali na Avenida Paris na pracinha próxima ao Detran. Multichaves apoiando também essa transmissão. E óticas praiana do nosso amigo Sandro. Da Alessandro. Gente muito fina. Onde você pode fazer os seus óculos com atendimento personalizado ali do Alessandro. Alessandro e sua equipe. Aí chegou Pimenta. Jogou de canela, Toninho. Deu uma canelada na bola se deu pro lateral ali. De canela. Eu não sei se os jogadores estão muito nervosos. Que tem mais bola de lateral do que no capo jogando, né? É uma boa observação, realmente. Tem muita bola de lateral toda hora. Certo? Aí chegou ali o Léo Brambat. O Denilson chegou antes. Lá em cima no terceiro andar. Meteu a cabeça na bola. E cedeu o arremesso lateral. Chegou ali o Diego Pimenta. Vai fazer a cobrança. Para o Rosário Central. Chega ali atrás. O Toninho Vangel. Com a bola. Bateu direto pro gol. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. O Rosário arrisca um outro chute. O jogo deu uma esfriada. Bem forte, Toninho. É. O Sol esfriou. E jogaram água fria nisso também, né? E eles esfriaram muito mesmo. Entendeu? Vamos ver. Segundo tempo. Parece que as duas equipes não se acharam em campo ainda, né? Ou não estão querendo atacar com o sismo de alguma coisa, né? Arriscar, né? É, arriscar, né? Não estão arriscando. Aí o Eriton para o Boca Juniors. Aqui na direita. Pode fazer o descolar um lançamento lá na área. Muito forte. A bola vai lá atrás. O Gilvan só olha. Não dá pra ele. E chega lá do outro lado. Consegue ainda evitar a saída de bola. Com a Deilson. Tentava sair jogando ali pela lateral. Com o Léo Brambat. O Léo Brambat já tá jogando lá do outro lado. A equipe do Rosário parece que não se organizou. Aliás, se desorganizou em campo. Enquanto a equipe do Boca melhorou a marcação. E tá conseguindo chegar a um ataque com mais facilidade. Aqui atrás, o Denilson. Tem que ter tranquilidade ali atrás. O Denilson tinha tudo pra dominar e escolher com quem ia sair jogando. Preferiu dar um toque de cabeça. E aí chega ali. A equipe do Rosário fazendo a falta. O Fábio Júnior em cima do Eriton. Aliás, acho que foi em cima do Eriton mesmo. Foi em cima do Gabriel não. Vem pra cobrança ali o Gabriel. Chega ali o Gabriel Mendes, que é o ar da partida. Organiza ali a barreira. Três jogadores. Tem ali o Toninho Rangel. Tem o Léo Brambat e tem o Eriton Schunk. Ali na barreira. Gabriel vai pra cobrança. O Eriton tá ali na entrada da área. O Eriton também. Todos marcados. Bateu direto pro gol. Bateu muito forte. Ali tinha que ser mais jeito, né Toninho? Bateu uma falta aquela ali. O pessoal não pode bater. O goleiro bateu de ponta de pé. Certo? De ponta de chuteira. Tem que bater de trivete. De três dias, como fala o pessoal. Pra poder ir no canto do goleiro. De jeito nenhum ele vai errar todo esse jeito. E aí o Denilson aqui atrás cortando tudo de cabeça. Chegou ali o Toninho Rangel. Tentava lá na frente achar o Sandro. Melhor pro Denilson chegando ali fazendo corte. Cortando tudo lá atrás do Denilson. Aí o Pimenta. Toca ali no companheiro no meio de campo que devolve pra ele. Tentava achar o Léo Brombat lá na frente. Não deu. Chega de novo o Gabriel Pimenta ali fazendo o corte. Melhor pro Rosário. Aí o camisa 11 do Rosário, o Fábio Júnior. Vem lançamento na área. Agora chega, passa pro todo mundo. Mas chega no Denilson que faz ali o corte com estilo agora o Denilson. Jogando bonito lá atrás. Cortando tudo, tirando tudo pra boca. Lá atrás do Denilson. Aí o Rosário. Sai aqui pela esquerda na lateral de campo. Com o Pimenta. Sempre tentando achar o Pimenta. Sobrou ali pro Elton Schump. O Elton tem facilidade ali de dominar e segurar a bola. Porque é grande e sai jogando bonito ali. De letra. Melhor pro Rosário. Aí o Boca se recupera com o Juvan. E solta a pauta. O Juvan ali facilitou também. Tem um buraco ali, né? Marcação em cima dele. E o Juvan fica reclamando ali da entrada dura. Parece que a entrada dura foi do Toninho Rogel ou foi do Diego Pimenta. O campo... O campo, às vezes, se o atleta não tá muito acostumado com o campo, ele sente. Às vezes tem esses buraquinhos aí, né? Que se chama acidental, né? E pode machucar o atleta se a gente estiver acostumado com o campo. Furou ali o camisa 11 do Rosário. O Fábio Júnior furou feio. E deixou a bola pro Boca. Aí domina o jogador. Toca pra área. Deixe-se tentar abaixar o Juvan. A bola sobra ainda pro Boca. Chega lá atrás cortando de qualquer maneira o Léo Brambatti. A melhor chance do Boca Júnior foi agora. É o Sandro. Camisa 17. Tá contundido o Sandro. Tá jogando devagar. Tá se poupando. E quer continuar em campo. Lá atrás recupera-se a equipe do Rosário. A Deilson. Sai jogando com o Sandro. Joga lá na frente com o Camisa 19. Que é o Lourival. Lourival Júnior. E isso já cobra rapidinho. O remesso lateral. A equipe do Boca. Tentava achar lá na frente alguém. A bola toca na zaga do Rosário. Me pareceu olhando aqui deste plano que a gente tá. Não pareceu que a bola tinha tocado no jogador. Mas a gente viu que tinha um desvio ali. E aí o Bandeira lá do outro lado. O Carlos André. Assinalando. E arremesso lateral. Que favorece. Aliás, um escanteio. Segundo. Terceiro escanteio da partida. Dois escanteios para o Boca Júnior. E um escanteio para o Rosário Central. Vem levantamento na área. Talvez seja um lance de perigo. Já tá chegando aí ao final do primeiro tempo. Vem levantamento na área. Vamos ver quem chega ali. O Brança fechada chegou ali. Chegou forte ali. O jogador do Boca. Em cima ali do zagueiro. Do Rosário Central. Vamos ver quem foi ali. O camisa 4. O Bruno Lira. Chegou muito forte ali. Muito forte. Em cima da zaga. Ele tá se queixando ali. E...